Como é que é, Pipes? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar a reagir à música do Hollywood, chamada Nemzis. Portanto, se isto seguir o mesmo registro dos últimos sons que o Hollywood tem lançado, acho que todos podemos concordar no que é que vem aí. Portanto, vem aí uma cena pesada e eu estou muito ansioso por ouvir isto, porque a modos que adoro o trabalho do Oli. Portanto, vamos passar para o videoclip. Pá, Oli, estou a curtir. Estou a curtir destes chamamentos indígenas. Acho que sim, acho que devias adotar isto para os teus próximos sons. Ou se calhar isto será tipo os adlibs do Oli. Oli, adlib, V2. Acho que sim, acho que sim, acho que sim, acho que está a resultado. Vamos morir. Fá com o nome. Eu não vim para ser perdido. Cone uma das minhas falas. Só com os olhos dessa gente. Estão andando para rumo as palas. Olha para o antigamente. Era o mais burro das alas. Hoje é para seguir em frente. Veste o da carreira os minhas palas. Tudo a crescer com da casa, mas no fundo já só comem com a júdia. Magros sem ração na taça, já só ladram baixo para evitarem lutas. Oli, vamos falar aqui os dois. Tens algum bife com a malta que come noodles? Eu como noodles. É bom. Rápido de se fazer. Tanto, Oli, o que é que se passa? Noodles é bom, pá. Noodles são bons, não é? Motherfuckers andam com balitos. Motherfuckers andam com palitos. A tua turma são só bocas largas e ninguém da minha lida com bativos. A atitude é para mostrar que em repartáveis que hoje em dia ninguém poupa grifes. É sim, a verdade mais pura das verdades é que tu és bom para bife. E nós pudemos comprovar isso aqui há uns anos. Há muitos estão totalmente errados. Tu és bom para bife. É isso. Ok, ok. Estou curtindo a cena do Oli. Até agora está uma cena agressiva. Sempre punch, atrás de punch, atrás de punch. Como é a cena do Oli? Pá, vamos ver. Parece vir uma segunda parte. Gelo no meu copo, chego a pague-selos. Vingança no prato, eu tô na boge-delos. Bullies no meu rádio, só puxam cabelo. Pai, eu vim para levar o mochão com eles. Gelo no meu copo, chego a pague-selos. Vingança no prato, eu tô na boge-delos. Bullies no meu rádio, só puxam cabelo. Pai, eu vim para levar o mochão com eles. Curti, curtido este refrão, se é que se pode chamar assim. Curti, curti, Oli. Está uma cena soft. Antes está lá, mas está uma cena mais soft. Nice. Se o beat muda, é porque algo vem aí. Se eu já tinha curtido aquilo que veio até agora, agora com o beat switch, algo vem realmente aí. Malta, se tiverem a ver isto de pé, sentem-se, por favor. Não digam que eu não avisei, tá bom? Viu-se a tentar ser tudo, mas xerré não conseguiram ver-se a cada vez que eu passo. Nem a mão do bolo se tira uma camada de maldizentes que ao ouvir o bolo... Told you. Vibram quando a linha da zambuja que põe for no vosso. Vibram entredido a conta sacas, não estou para te ouvir as dores. Foi à bala de umas vacas que eu converti uns tores. Olha, como assim? Como assim? Ele foi à bala de umas vacas que eu converti uns tores. É assim. It is what it is, boy. Já não falta nada aqui, conta a família de um G-Bitch. Eu nunca fui nazi, mas sempre dividi os louros. Enchei o papa galinhas que nem batam ovo. Cheio de inveja que carejam, mas só dropam ovo. O madafaka vindo de cá para querer um sótão novo, por isso é cada vez... Viemos todos, olha. Todos nós, no fundo, desejamos algo superior. Todos nós viemos de um peixe de cabo, cabo metafórica, a querer um sótão vinho em folhas. Já, já, estou a sentir. Estou a sentir a tua cena, olha. Como é que tu vais poder subsistir em Portugal, sabendo nós que as possibilidades são tão poucas? Isto é... Não há assim por onde as pessoas se possam defender. Como é que Portugal vai subsistir sem mim? Epá, curti. Como já sabia que ia curtir, Oli é Oli e acabou. Portanto, não há grande coisa a dizer. Foi flawless. Se fosse um jogo de Mortal Kombat, ele tinha tido uma flawless victory. Sem pensar duas vezes. Ah, se isto foi bife para alguém, não me acredito. Do que sei aí da cena, não me acredito que isto tenha sido bife para alguém. No entanto, o que está fortíssimo, está, lá está. É a cena do Oli. Tendo a cena do Oli, acho que ele matou completamente o beat. Portanto, curti. Curti imenso Oli. Se tens o meu like, já. Por favor, continua a dropar as cenas assim. A malta curte destas cenas assim, que fazem o coração bater mais forte, o sangue ferver nas veias. Pipes, este foi o react à música do Hollywood. Nemesis. Espero que tenham curtido. Não tiverem curtido. Tem aqui os botõezinhos em baixo, onde podem decidir. Já sabem, podem acompanhar também as minhas livestreams, que faço regularmente na plataforma da Twitch, em twitch.tv.br Para saberem quando é que eu faço live. Tenho que me seguir no Instagram, porque não tenho horário e fico. E é lá que eu costumo avisar quando é que vou fazer live, os objetos é que estão aí a sair. Eu acho, ou acho, vou só mandar assim para o ar, mas eu acho, na minha mais humilde opinião, eu acho que deviam seguir lá. Pessoal, se quiserem. Nem, não é que eu esteja a oferecer alguma coisa, porque não estou, para não perder as lives, nem o conteúdo que anda a sair aqui no canal. Acho que era uma boa decisão seguirem no Instagram e se subscreverem aqui por baixo. Só se quiserem. Estou só assim. Até se vai e até o próximo vídeo.